Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, olha só que dia lindo, vou mostrar aqui para vocês o sol, tá vendo? Penso num dia maravilhoso, um ótimo domingo aí para todos, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês e eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu tenho uma novidade para vocês, não mostrei, porque já tem uma semana que era para mostrar para vocês, mas eu não mostrei porque eu não estava bem, não estava andando ainda direitinho. Mas eu vou mostrar tudinho para vocês aqui. Olha só a paisagem. Meio de setembro, estamos aqui à espera da chuva, ela já formou e nublou, mas não veio ainda com vontade, ainda não, deu uns pinguinhos, mas muito pouco. Mas ela vai vir, em nome de Jesus nós estamos aguardando e ela vai vir logo. Olha pessoal, agora são mais ou menos, acho que umas sete da manhã. Ali está o gado, nós vamos tirar o leite agora. Aqui o menino tira o leite, já é umas sete, pouquinho. Aqui está as novilhas vermelhas, né gente? Que é a cenepol, que eu mostrei no vídeo para vocês. Aqui estão elas. Tem uma aqui, tem outra ali. Ali está a melancia. A gersinha está lá, no fundo dá. Vocês estão vendo ela? Ela está sempre perto da bezerrinha dela, da filha, né? Eu vou mostrar para vocês agora a novidade, tá? Ali ao fundo, não sei se vocês estão vendo lá, tem um bezerro. Um bezerro branco lá do outro lado da cerca ali. Eu vou puxar no zoom aqui para ver se vocês verem ele direitinho. Eu vou encostar aqui, que eu ainda estou meio ruim para andar. O joelho está meio ruim, mas eu já estou. Olha gente, está vendo aquele bezerro? Aquele bezerro não é meu, gente. Aquele bezerro é de um vizinho meu aqui. Ele colocou um gado ali naquela parte que a gente comprou dele, o Paulo aqui. E esse bezerro ficou lá sozinho, sabe? Gente, ele é meio cego, ele é deficiente, sabe? Ele não enxerga direito, não. Ele anda, topa nas coisas, sabe? Ele é meio cego. E aí eu fiquei com tanta dó desse bezerro. Eu peguei ele, botei no piquete aqui. Falei para o dono dele, na hora que ele quiser vir buscar. O bezerro está aqui. Ele já tem mais de 30 dias, gente, que ele está aqui. Eu estou dando ração para ele. A mesma ração que o meu gado come, ele está comendo também. E eu fiquei com dó. Eu estou pensando até em comprar ele. Ele não é um bezerro para ficar assim long. É um bezerro para ficar em um pasto, assim. Para a gente ficar observando ele, dando ração, dando comida. Ele é um bezerro grande. Eu vou mostrar ele para vocês lá de pertinho, tá? Olha só, gente. Eu vou mostrar ele para vocês agora de pertinho. Vocês estão vendo? Ele já melhorou demais, gente, depois que chegou aqui. Ele era, olha, feio, feio mesmo que era de fazer dó. É ainda, né, gente? A situação dele ainda não é boa, tá vendo? Mas ele já melhorou demais. Eu coloquei ele nesse piquete aqui, olha. Porque aqui tem a água aqui pertinho. Tem o coxo ali da capua raçando, tudo pertinho. Então, ele exige cuidado, né? O cuidado dele é deficiente. Então, não é justo a gente deixar ele de qualquer jeito, em pasto grande, que ele faça até sede. E aí, eu fiquei com dó. E estou cuidando dele aqui. Estou orando para Deus abrir as portas. Eu tenho coragem de comprar, para cuidar do bichinho. Porque eu acho que a gente tem que cuidar. Mas o povo não tem essa mentalidade, né? Não é todas as pessoas que têm esse carinho, né? Que a gente tem. E daí, os bichinhos acabam sofrendo. Mas, eu sempre gostei dos animais. Gosto de todos. Nunca gostei de matar nada. Eu não mato nenhuma juriti aqui em casa. E se matar, eu fico zangado. Se alguém matar. Então, eu não gosto que mata nada. Nada. Tudo que tem vida, foi Deus que deixou aqui para nós. E a gente tem que cuidar. Então, é obrigação da gente. Eu acho que é obrigação da pessoa. Querer ter os animais. Poder ter. Então, ele tem que cuidar. Se Deus dá condições para a gente ter. É porque a gente tem condições também plenamente de cuidar. E aí, eu me comovi com a história desse bezerro. Sinceramente, eu fiquei com muita dó. Meu coração cortou. Quando eu vi ele lá sozinho. Aí, eu mandei o menino tocar ele. Pedi para o Daniel tocar ele. O Daniel tocou. E ele vinha topando nas coisas. E eu falei, misericórdia. Aí, aqui, pertinho de casa, não. Ele tem água limpa. Está vendo? Aqui é o bebedouro. Água limpinha. Ele bebe. Tudo bonitinho. Então, é isso, gente. Eu vou passar aqui agora. E vou mostrar a novidade para vocês. No vídeo meu, eu mostrei a Senepol. Que eu comprei. Eu comprei quatro vaquinhas Senepol. Registrada. Elas são todas registradas, né? O da mata também, que é registrada. Eu comprei essas matrizes mesmo, né? Para mim criar. Porque eu acho elas bonitas. E são mansinhas. E... Então, eu resolvi criar elas. E... Essa aqui, gente. Está vendo? Não sei se vocês estão... Está vendo? Que tem uma cria lá. No pezinho dela. Esse bezerrinho. Esse é o Baruque. Já está batizado. Ele é... Ele não é filho do da mata. Ele já... Eu já comprei essa novelha. Ela já tinha... Já estava com 120 dias de... De... Incestada, né? Porque o boi tinha cobrido ela. Então, ele é filho... É... De um boi lá do nosso amigo Aloysio. Lá da Central Senepol. É... Você quer comprar aí, gente? O gado Senepol. De qualidade, viu? É um gado muito bom. Eu... Eu fiquei muito satisfeito com o gado lá do pessoal da Central Senepol. E... Nossa amiga Aloysio, né? E... E assim que estiver mais preparado, eu vou comprar mais, gente. Eu acho muito bonito. É um gado muito pesado. Muito precoce. E ali está o bezerrinho, gente. Vocês estão vendo? Esse é o Baruque. Eu não mostrei, gente. No dia que pariu, ela estava aqui no piquete, aqui na frente. Só que tem gente que gosta de mostrar, e eu não gosto de mostrar, a vaca parindo, né? Ela, o parto dela. Porque eu acho que é um momento só dela. Dela e do filhinho dela. Eu acho que se a gente chegar perto, você vai acabar atrapalhando, né? Porque ela pariu ali, ela tem que lamber o bezerro. Ela lambe, né? Para ele secar. Tem todo um procedimento, gente. É... Coisas da natureza, né? Que a gente tem que deixar acontecer naturalmente. Não ficar se envolvendo. É o meu ponto de vista. Tem gente que gosta de mostrar, eu não gosto. Então, eu deixei ele já ficar. Eu, como eu não estava muito bom também para gravar. É... Eu não estava vindo aqui no pasto ainda. É... Não estava conseguindo, né? Gravar. Então, agora eu vim mostrar para vocês. Mas já tem uma semana que nasceu. Ela é mansinha, gente. Vocês veem o tanto que ela é mansinha. É... Para vocês verem, né? Uma vaca dessa aqui, pareida. E eu machucado, com a perna machucada. E estou bem pertinho dela. Está vendo? Está bem pertinho. Vocês já imaginam, se fosse uma vaca nelore, a maria não estava aqui perto de jeito nenhum. Eu não confio de nelore. Nelore é gado brabo. Danado. Então, eu não mexo. Mas, para vocês verem. Aqui, eu botei uma raçãozinha para ela. Uma raçãozinha para a vaca de leite misturada no silo. Silo do abacaxi. É para... Está mais leite, né? Porque agora, no verão, tudo seco. Não tem como. A vaca dá leite, né? Então, está dando o suficiente para o piserrinho. Para o barulho ali, ó. Olha só ele olhando para mim. Em cá, vem barulho. Hein? Mas, é muito bonitinho, gente. Esse é um ouro. O ouro mesmo. Esse é P.O. Filho de vaca P.O. e boiteu. Esse aqui, gente, eu consigo registrar ele ainda. Como eu comprei ela lá, já estava... O boi já tinha cobrido ela. Já estava com 120 dias de... Que o boi tinha cobrido ela. Estava a prenha, né? Com 120 dias de prenha. Então, esse bezerro, eu consigo registrar ele. Eu vou entrar em contato com o Aloysio. Lá da Central Cinepol. E eu vou conseguir registrar ele. Mas, ele é uma bênção, gente. Olha o tanto que ele é bonito. Então, essa era a novidade que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? O barulho que está aí. Ele está chegando no meio do coxo agora. Para comer. Na ação. Comendo devagarzinho. E ele, gente, olha. Todo saudável. Muito cara de mal. Está vendo? O tanto que ele é bonitinho. Vem cá, vem, Baruco. Vem. Vem cá, Baruco. Vem. Vem cá, Baruco. Vem cá. Vem cá, vem. Anda. Vem cá, vem. Vem. Eu não posso chegar muito perto não. Porque eu não posso também ficar arriscando. Ela é muito mansinha. Muito mais gado. A gente tem que ficar sempre com o pé atrás. Ele já está machucado. Eu não tenho medo, né? De gado moxo, não. Eu tenho medo de gado de chifre. Gado moxo, se ele vier em cima de mim, eu pulo em cima dele. Então, eu não tenho medo. É verdade mesmo, gente. Pulo mesmo. Pulo o gado no pescoço e sai. Não tenho medo. Mas o gado de chifre, gente, eu tenho um trauma de gado de chifre. É medo daquele chifre demais. E olha só ela. Parida, está parida, gente. Mas vocês estão vendo? Ela está parida, mas está gordinha. Come ração todo dia. Eu comprei agora, junto com o meu sogro, a gente comprou 10 toneladas de círio. Eu comprei 5 e ele comprou 5. Aí o meu, eu descarreguei o dele lá e o da gente, a gente descarregou aqui. Vem num caminhão aberto, gente. Não vem sacado. Chegou aqui em casa, eu, o Daniel e mais um rapaz, ensacou ele todinho. Deu 200 e poucos sacos de círio. Então, está aguardado ali para aguentar esse mês de setembro e até o começo do... Até o 15 de outubro, mais ou menos, que é a época que começa a chover aqui. Mas eu creio que a chuva vai vir mais cedo esse ano. E ela vai vir, em nome de Jesus. Aqui está a novidade que eu tinha que mostrar para vocês. O bezerrinho, ele é muito bonitinho, saudável, graças a Deus. Não teve problema nenhum no parto. Ela pariu. Tudo ocorreu muito bem. Eu estava de longe de casa, eu estava vendo ela no piquete. Pariu, tudo bem, limpou direitinho. E, graças a Deus, ele está aqui, saudável. E vai ser um futuro touro aqui para a chácara. Como ele não é filho do boi daqui, do Damata, então, ele vai cruzar com as outras, as filhas do Damata. O Damata já deve ter alguma ali, que já está enxertada com uns 90, 120 dias também. Então, daqui a mais uns dias aí, tem mais parinho. E eu vou deixar elas... Olha só ele aqui, gente. Vem cá, neném. Vem cá. Vem cá, bebezinho. Olha o tanto que ele está gordinho, gente. Chega que ele está redondo. Mas ele é muito bonitinho. Vem cá, neném. Vem cá. Vem cá, neném. Vem cá, neném. Olha aí, gente. Para vocês verem, né? A índole do animal. Um animal que tem uma genética boa. Geralmente, ele vai ser um animal dócil. Olha só. Está vendo? Mas sim, mas sim. Vem cá, baruquinho. Vem cá, baruquinho. Vem cá, baruquinho. Vem cá, neném. Vem cá, neném. Olha só que beleza, gente. Ele é danadinho. Ele já corre no espiquete tudo aqui. Pula aí. O dia está aventando aqui para chover. O tempo fechou e ele corria aqui no espiquete, gente. Nem imagina o tanto que ele corria. Olha só. Eu vou mostrar um pouco aqui da paisagem seca para vocês. Mas apesar de seca, gente, está bonito. Vocês estão vendo aquela moita de cameleira ali? Aquela ali é sempre linda o ano inteiro. Porque ela é bem uma... O pessoal aqui chama de... É uma ilhazinha. Ela fica dentro de uma ilha. Então, lá é sempre um. O gado adora ficar lá de baixo. É muito frio, né? E agora, no verão, é quente demais. Então, eles ficam quase tudo lá embaixo, né? Quando dá para eles virem, né? Que está naquele piquete. E quando está aqui, não tem como para rodar seco. Mas lá é sempre verdinho, daquele jeito ali. Uma benção lá de baixo, gente. Se vocês veem o tanto que lá é bom. E tem dois poços bons para tomar banho. Então, apesar de essa parte de cá estar muito seca, aqui está muito bonito. Está vendo? E eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Novamente, eu vou estar sempre agradecendo a Deus e a vocês. Pela força que vocês me deram, tá? A minha recuperação, graças a Deus, está sendo um recorde, gente. Um recorde, viu? Porque o cara que quebrou o fêmeo em três lugares, quebrou três costelas e uma lesão no pulmão, para ele já estar, com 65 dias, ele já está andando. É uma benção de Deus muito grande, viu? É aquilo que eu digo. Deus nunca dá para a gente aquilo que a gente não suporta, né? Tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, gente. Não adianta. A gente não sabe de nada, não. Quem sabe das coisas é Deus. Talvez isso aconteceu comigo, para me melhorar em alguma coisa. Alguma coisa que talvez eu não era muito bom, né? Não acreditava. Então, isso vem para nos fortalecer, para nos deixar mais, como se diz, para a gente ter mais fé em Deus, né? E acreditar nas coisas de Deus, porque tudo que acontece na vida da gente, lá na frente a gente vai perceber que Deus estava conosco, Ele está conosco, sempre está conosco. Então, eu quero dizer para você aí, que hoje, que está triste, que amanheceu-se meio cabisbaixo, não fica triste, não. E Deus, Ele está conosco. Deus ama os filhos dEle. Ele jamais nos desampará. Nos desampará, né? E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e deu o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos...